Pernambuco e Bahia Petrolina e Juazeiro Dois artistas, cada um do seu estado E a gente celebrando Esse sentido Que o Rio São Francisco dá Que é de integração dos estados Ei Geraldo Como é que nascem as canções Quem diria que a gente fez essa música No aeroporto, como é que era? Tindom 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 Atenção o senhor dos passageiros Tá na hora do embarque Ei Geraldo, pega um papel aí Vamos fazendo Salve o São Francisco Salve Valeu Moraes Valeu parceiro De todo lado é bonito São dois estados de espírito No meio fico e não nego Navego no velho Chico De todo lado é bonito São dois estados de espírito No meio fico e não nego Navego Navego no velho Chico Meu barco é meu coração Que vai Sem mágoa Nas águas dessa paixão Até o cais Beira de Rio Pernambuco e Bahia Todo vapor marinheiro Pode trazer meu amor Juazeiro Bela menina Pode trazer meu amor Petrolina E Juazeiro De todo lado é bonito São dois estados de espírito No meio fico e não nego Navego no velho Chico De todo lado é bonito São dois estados de espírito No meio fico e não nego Navego Navego no velho Chico Meu barco é meu coração Que vai Sem mágoa Nas águas dessa paixão Até o cais Beira de Rio Pernambuco e Bahia Todo vapor marinheiro Pode trazer meu amor Juazeiro Bela menina Pode trazer meu amor Pernambuco e Bahia Todo vapor marinheiro Todo vapor marinheiro Todo vapor marinheiro Pode trazer meu amor Juazeiro Bela menina Pode trazer meu amor Petrolina E Juazeiro Eita Eita E Petrolina E Juazeiro Que beleza Pernambuco e Bahia Beleza Parceiro Dois estados de espírito É isso aí Tem que jogar junto Tem que se unir É a força do Nordeste É a integração É a integração total É isso aí